O polo que nós montamos na Avenida Atibaia 422, no Atibaia Jardim, é um polo de excelência no ensino à distância. Laboratório de informática, nós vamos estar entrando agora com óculos de realidade virtual. Está sendo desenvolvido o projeto e cursos para entrar nessa nova fase do metaverso, do 5G. O Niube, vou falar para vocês, trabalhei com diversas marcas. Essa área do metaverso está crescendo mesmo? Está crescendo muito, muito, muito. Tudo que for ligado à tecnologia de informação, tudo que for ligado à parte de tecnologia, através desse 5G do metaverso vai virar realidade. Tem muito campo para isso então, tem muita profissão em cima do metaverso. Muitas profissões já não vão existir mais e estão sendo criadas novas. E uma dica, quem quiser buscar uma nova carreira, busca dentro da área da tecnologia. Implantação de sistemas, montagem de desenvolvimento de games, de aplicativos. É o que vai permanecer. É o que vai permanecer. Como eu estava falando do óculos de realidade virtual, então você vai ter uma aula com um celular na mão e um óculos. Caramba. Então isso vai virar uma realidade. Carros que dirigem sozinhos, quando a gente estava conversando do Tesla. Sim. O carro que deu problema. É que a legislação brasileira não permite. Senão nós já tínhamos aqui já. Então vamos lá. Começando do zero, então quero fazer jornalismo. Eu vou procurar. Vamos lá. www.uniube.br Uniube.br Beleza. Olhei lá. Aí eu vou olhar lá o que tem disponível para mim. Se é a distância ou se é... Semi-presencial ou presencial. Um exemplo, teve o vestibular de medicina lá de Uberaba. É um dos mais concorridos no Brasil. Então teve o Vestimed da Uniube. Isso no presencial. Então, Ricardo, eu quero... Vou buscar uma oportunidade, uma possibilidade no EAD. Então eu quero curso X ou curso Y. www.uniube.br Vai direcionar você para o polo daqui de Atibaia. Certo. De repente você precisa comparecer pessoalmente, presencialmente para algo. No restante, você faz tudo pelo ambiente virtual. Super prático. Ó, matrícula... Você vai falar com alguém já, não vai? Sim, sim, tem o atendimento, tem, tem. Entrou no site, direcionou para Atibaia. Nós temos lá a Noemi que vai fazer o atendimento para vocês. Legal. Ricardo, eu quero conhecer pessoalmente. Avenida Atibaia 422. Vai lá conhecer o nosso polo. Então tem essa possibilidade. Se o cara não quiser entrar e ver tudo pelo site, ele pode ir lá conhecer pessoalmente lá. Eu até convido a conhecer pessoalmente. Legal, bacana. Para conhecer o nosso polo. Tem diversas universidades, faculdades na cidade. Mas no site tem tudo lá, né? Tem tudo. No site tem tudo. E dentro do polo, o aluno vai ver que é um polo aconchegante. Que ele vai ter a possibilidade não só de ter uma aula ou uma prova ali. Mas desenvolver não só a carreira dele, como de familiares. E outra... Existe aí também... É bom as pessoas sempre ficarem espertas para ver que tipo de curso que vai fazer à distância também, né? Porque assim como tem instituições sérias, também tem muita gente ali que... Acho que é legal falar do histórico da credibilidade, né? Sim. Então vamos lá. A Uniub, não tenho o que dizer. São 75 anos. É a primeira no EAD. Vou usar o exemplo do Cepet, então. Quanto à credibilidade, né? Que é o que a gente prezou lá no polo. Então tem o Prêmio Reclame Aqui. O que é o Prêmio Reclame Aqui? O Reclame Aqui é mais para você fazer uma denúncia. Descer a lenha. Certo? Porém, tem as empresas confiáveis. Tem as empresas que surge uma questão, essa empresa resolve essa questão rapidamente. E quem fez a denúncia, quem desceu a lenha, ele lá mesmo, ele disse que ele voltaria a estudar e indicaria. Então o Reclame Aqui do Cepet é 9.4. Ou seja, quase 100% resolvido. Resolvido e os alunos continuariam estudando. Então a gente prezou, não só no Cepet, quanto na Uniub, qualidade e comprometimento e seriedade com a entrega do produto. Eu trabalho na área de educação e já vi cada coisa aí que tira o chapéu. Vocês têm parceria com a empresa? Tipo, de caminhar um aluno que está fazendo ali um curso, alguma coisa? Convênios. Temos convênios. Você falou estágio também? Sim, sim. Você tem caminho para estágio? Isso é legal. Um exemplo. Então, serviço social. Nós estamos buscando convênio tanto com a PAI, quanto com hospitais. Um exemplo. Educação física em Cardô. Eu preciso fazer o estágio. Então, tem as academias da cidade que já tem esse convênio com a gente. Ricardo, eu estou fazendo biomedicina. Então, eu preciso de um laboratório para fazer essa praticidade, essa atividade. Essa parte prática. Essa parte prática. Então, nós temos desse formato para o aluno, como também para o CNPJ das empresas. Quero trazer para o PodMyBrothers um benefício para vocês e para os cônjuges. Nós temos, sem custo nenhum para a empresa. A empresa entra no site do www.uniube.br barra empresa. Faz o cadastro. Não tem custo nenhum. De cara, a Uniube já vai dar 10% de desconto em qualquer um dos cursos. Legal. Nós temos o desconto de pontualidade. Esse é o carro-chefe da empresa. Por quê? Então, em média, valores de curso, 500, 600, 700 reais. A gente queria perguntar. A média é essa? A média é essa. A média é isso daí. 600, 700. Porém, com desconto de pontualidade, então você tem 75% de desconto. O que é o desconto de pontualidade? Cara, eu não. Pagamento até o dia 10 de cada mês. Ao invés de 499, 599, o curso sai a partir de 127. Tabela nova. Tabela nova. Curso superior tecnólogo. Curso superior tecnologia a partir de 99 reais mensais. Não tem a pegadinha de daqui 2, 3 meses enganar você, não. Então, a Uniube, ela está agora com o quê? Com o vestibular grátis, vestibular digital. Entra lá no endereço eletrônico, faz o seu cadastro, faz a sua prova, faz o seu vestibular online, sem custo nenhum. Primeira mensalidade grátis e já inicia em breve. Esse pela Uniube. Caramba, vestibular online? Vestibular online. Olha que legal. É algumas perguntas e o forte mesmo é a redação. A redação que pega. E o reconhecimento das empresas? A Uniube, a Uniube, eles se baseiam também pelo MEC as empresas, né? Então, o curso é reconhecido pelo MEC, como outras universidades têm, porém, dependendo da área da Uniube, ela é excelência no Brasil inteiro, tá? As empresas confiam na Uniube por quê? Porque é uma marca sólida. São 75 anos. Não é só um prédio. Lá tem hospital, lá tem hospital veterinário, hospital de humanos, lá nós temos fazenda, escola. A gente pode ir lá conhecer um dia? Podemos ir conhecer, vamos lá. Vamos lá, Uberaba. Vamos, vamos sim, com todo prazer. Muito mais barato, né, Will, do que presencial. Presencial tem ainda combustível, né? Ou se você for de carro, você não tem que pagar van. Material. Alimentação. Você faz as contas, fica muito mais caro o presencial. Então, e qual é o que para com o EAD? Ou a vantagem, mais uma vez, a vantagem do EAD. Você tem o mesmo conteúdo, a mesma carga horária, porém, na palma da sua mão. Cardo, hoje eu tenho reunião, o tradicional, o presencial. São oito semestres, dez semestres, conforme o curso que você vai fazer, presencialmente. Então, você tem que se organizar toda a sua vida pra isso. O EAD, não. Você consegue trabalhar, você consegue fazer suas atividades e ainda separar um tempo pra você estudar. E sem dizer que todo mundo que faz faculdade, quando tá no quarto, ano, quinto, ano, não tá aguentando mais, cara. É verdade. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, todo mundo que eu conheço é assim, cara. E hoje o mundo, ele tá mais dinâmico. Hoje é muito mais rápido, o tempo a gente precisa sanar ele mais com mais rapidez. E uma dica que eu dou pra quem tá em casa, faz faculdade cedo, porque depois vem de casa, tem filho, aí, meu amigo, nem a distância você tem mais muito tempo pra fazer. Então, quando a gente ouvia lá atrás, as pessoas, ó, estuda quando você é novo, estuda quando você é novo. Porque aí você fala assim, você não estuda, aí você, lá na frente, você vai sentir falta da profissão. Porque muitas vezes você só precisa daquele diploma. Você nem vai trabalhar com aquilo, mas você só precisa daquele diploma. Vai dar um up no seu bem. Exatamente. Importante. É o diferencial que você vai ter. Exatamente. Fora que, na nossa época, não eram esses preços aí. Não eram. Não eram. Na minha época, quando eu fui ver pra fazer faculdade, era mais de mil reais por mês. Não eram todos os que faziam faculdade. Aí, se você quisesse, tinha que fazer aquelas provas dificílias, que você tinha que passar dias estudando. Não tinha como fazer. Eu era trabalhar, eu fazia faculdade. Hoje, com essa praticidade, fazer faculdade em casa, pagando cento e vinte e sete reais. Pra você ver, o superior tecnólogo, ele tá a partir de noventa e nove. Então. Noventa e nove reais. Quatro pizzas? Duas pizzas? Duas pizzas? É, e olhe lá. Duas pizzas no varão. É uma puta profissão, né, meu? Não, ó. Pizzaiolo, né? Não, é um tecnólogo. Não, e tal. Tecnólogo. Sim, sim, sim. Então, as pessoas hoje conhecem o curso técnico. Pizzaiolo também, cara. Não, a loja não fica sem emprego, né, bicho? Porra, a loja não fica sem trampar, né? Pizzaria é o que mais tem aqui em Antibaia. É verdade. Não vai ficar sem emprego nem aqui agora. Não esqueça, bela pizza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.